É só colocar a barra no meio e você vai ter o bolo mais recheado do mundo. Aqui, pessoal, eu tenho uma cenoura bem picada. Vou adicionar aqui 200 ml de óleo. Vou colocar uma xícara de açúcar. E vou colocar também 3 ovos. Nessa primeira etapa, a gente vai bater tudo isso muito bem. Pronto, pessoal, a gente bateu aqui tudo muito bem. Vou colocar aqui do lado. De uma forma, a gente coloca aqui a nossa mistura. Agora eu vou adicionar uma xícara de farinha peneirada. No total, a gente vai utilizar duas xícaras de farinha. A gente vai misturar uma xícara de cada vez. Vou colocar a segunda xícara. Misturamos muito bem. Agora a gente vem colocar uma colher de fermento em pó. Mexe suavemente agora. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai colocar aqui do lado. Vamos pegar uma forma untada com manteiga e farinha. Pessoal, agora eu vou colocar metade da massa, tá bom? Agora eu venho espalhando muito bem aqui. Bom, pessoal. Agora a gente vem colocando a barra de chocolate aqui no meio. Assim, gente. Ah, eu não tenho barra de chocolate. Vocês podem colocar granulado, que fica incrível, gente. Só nivelar aqui, certinho. Agora eu venho colocando a massa por cima, galera. Assim, ó. Muito simples e muito fácil de fazer, gente. Colocamos a massa por cima. Agora é só espalhar muito bem com a espátula, gente. Assim, ó. Do jeito que eu estou mostrando a vocês. E agora, pessoal, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 35 minutos. E já volto para mostrar o resultado. E o nosso bolo recheado de hoje, pessoal, está pronto. Olhem só que maravilha, gente. Agora a gente não pode por esperar de provar essa delícia, galera. Gente, estou com água na boca só de imaginar o sabor desse bolo. E vocês não podem esperar por ver o resultado desse bolo incrível. E olhem só, pessoal. Que bolo incrível, gente. Gente, com poucos ingredientes e uma barra de chocolate, você faz o bolo mais gostoso do mundo. E o melhor, que já sai recheado do forno. E galera, gostaram dessa receita de hoje? Que nota vocês dão para essa delícia, gente? Eu dou nota 10. O bolo é maravilhoso. Muito obrigado por estarem até aqui. E até o próximo vídeo. Grande abraço. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.